Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, eu sou Felipe Rocha, criador aqui do canal Cripto Explosiva. Bom, esse vídeo aqui especificamente é um dos nossos recortes de transmissão, que a gente faz todos os dias aqui dentro do canal. E é por isso que eu vou pedir pra primeiro que você deixe o like nesse vídeo, isso favorece demais a nossa entrega de conteúdo pra outras pessoas. Se inscreva no nosso canal e, claro, ativa o sininho das notificações pra que você fique por dentro de tudo que tá rolando aqui no canal. Aqui do meu lado também tem um QR Code ou no link fixado na descrição pra você ter acesso ao nosso canal do Telegram. Lá eu compartilho dicas exclusivas, análises que muitas vezes eu nem trago aqui pra dentro do canal e também algumas entradas que eu acabo fazendo de curto prazo dentro do mundo cripto. Então, se quiser ficar por dentro de tudo, vem pro nosso canal do Telegram. E é claro que antes de passar toda a informação, preciso deixar aqui nossa advertência de responsabilidade e dizer que o nosso maior objetivo é te entregar conteúdo, te entregar informação. Por isso, antes de considerar qualquer compra ou venda, faça sempre o seu próprio estudo. Explicar aqui rapidamente. BNC tem a sua moeda, que é by First Native Coin. Ela também tem um projeto que é homônimo, é um projeto Polkadot que tem o seu homônimo, ou seja, BNC também, dentro da Kusama. A maioria dos projetos das parachains utilizam nomes diferentes. Por exemplo, Astar é uma, Shiden é outra, rodando Kusama e Polkadot, só que são o mesmo projeto, desenvolvido pela mesma equipe, do mesmo jeito que a Kala e Karura. A BNC, especificamente, ela tem o mesmo nome para as duas redes, tanto a Polkadot quanto a Kusama. Neste exato momento, está chegando aí próximo de R$0,12. Investir em um ativo como esse é extremamente, e eu digo é muito, mas muito extremamente mesmo, só para, até sendo redundante, mas para enfatizar isso, é muito arriscado. Por quê? Esse ativo tem apenas 2 milhões de dólares no seu valor de mercado. Recentemente, alguns meses atrás, ele estava na lista de carteiras de preparação da Binance, depois essa carteira de preparação sumiu. Se a Binance pretendia listar e não listou, se vai listar um dia e se não vai mais, enfim, eu não sei te dizer. O que eu posso te dizer é que a maioria das parachains que são leiloadas e integradas ao Polkadot são parachains que normalmente são listadas dentro da Binance. Não aconteceu ainda com BNC. Por quê? Se não passa nos critérios da Binance, ou se passa, eu não faço a mínima ideia. O ponto também que a gente precisa observar em BNC, topo histórico desse ativo, é de pouco mais de R$6. Esse ativo hoje, para chegar a R$1, precisaria bater no seu valor de mercado R$16 milhões. Para chegar, então, neste caso, a, por exemplo, R$10, precisaria chegar próximo do valor de mercado hoje, de, por exemplo, da Asta Network. Em R$170 milhões já conseguiria, por exemplo, passar ali do valor de R$10. Então, é um ativo que é difícil de bater o topo histórico? Por números, não é. Agora, é um projeto que é muito arriscado por conta dessa liquidez, desse baixo valor de mercado. Acaba sendo muito, mas muito arriscado em alocar em um projeto como esse. Ele está dentro de corretoras como KuCoin, Kraken, Maxi e também está na DEX, em uma corretora descentralizada dentro da infraestrutura Polkadot, que é a Karura. Saiba que se você quiser entrar em um projeto como esse, você vai estar se arriscando muito. Então, muito cuidado ao pensar em alocar capital em um projeto como a ByFrust. É que o projeto é ruim? Não, o projeto é bom, o projeto é interessante. Ele traz uma perspectiva para o DeFi bem legal dentro da infraestrutura da Polkadot. Contudo, não traz aí boas, pelo menos boas projeções pelo seu valor de mercado atual. Vamos dar uma olhada aqui rapidamente no gráfico da BNC. BNC hoje, basicamente, quase virando uma stablecoin. Se a gente pensar ali do dia 13 de outubro para frente, chegou até a dar alguns pequenos pumps, mas tem um leve canal de baixa, continua sendo montado depois dessa realização um tanto quanto mais forte. Continua em tendência de baixa, ainda não tem nenhuma perspectiva. Estamos olhando aqui pelo 4 horas, deixa eu abrir aqui em tempos gráficos maiores. Olha só, médias móveis de 20 e de 50 períodos, até um tanto quanto distantes do preço do projeto, indicando aí mais realização. Foi ou não foi ela dar alguns pumps? Se esses pumps são movimentações de baleia para manipular mercado e depois despejar token, eu não faço a mínima ideia, sei que ela segue ainda. Uma forte tendência de baixa, então alocar capital em um ativo como esse é muito arriscado, inclusive está chegando a mínimas cada vez maiores. Ela vinha se mantendo ali próximo dos 20 centavos, relativamente bem ali, com um market cap entre 5, 4 milhões de dólares. E agora começa a entregar aí uma realização tanto quanto mais forte. Lembrando que também é um ativo que tem pouco supply no circulante, 21% ainda dos tokens no circulante. Então, é um ativo que também tem pouco supply, 80 milhões só. Temos aí 16,7 milhões no circulante. Então, temos poucos ativos para entrar no mercado em comparação com outras blockchains. Contudo, é relativamente desafiador ou que sai perigoso se você aloca um patrimônio que você não está disposto a perder em um ativo como esse. Contudo, se você tem ali aquele dinheiro que você está disposto a perder ou até esquecer, vale, talvez seja muito melhor do que você alocar em, por exemplo, uma MemeCoin. Seja muito melhor, porque pelo menos se esse ativo pampar, ele também deve pampar muito e entregar também excelentes resultados. Então, fica aí nossas perspectivas sobre a Bifrost ou Bifrost Native Coin, a BNC. De coração, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e agora eu vou te fazer um convite muito importante. Lá no nosso canal do Telegram, a gente vai fazer a jornada do milhão dentro da Web3, onde o nosso maior objetivo vai ser montar uma carteira focada em longo prazo, somente com ativos ligados à estrutura de Web3. Todas as informações sobre esse projeto a gente vai disponibilizar lá no nosso canal do Telegram. Então, se quiser participar, mais uma vez, o link está fixado aqui na descrição ou através do QR Code. Fica também o convite para que você siga a gente nas nossas redes sociais, onde você procurar arroba felipe rocha tv, você vai acabar nos achando. Inclusive, no nosso Instagram, a gente abre uma caixinha de perguntas todos os dias para tirar suas possíveis dúvidas. Que papai do céu te abençoe demais, estamos juntos, é só o começo, é claro. Até o nosso próximo conteúdo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho